Social Computing. Making sense of electronic footprint. Com certeza. Bom, é... Eu já tive um feedback aí de uma pessoa que agradeceu, que eu vejo a boca, e realmente acho que ela está correta. Estudando inteligência coletiva, identificamos quatro tipos de inteligência básica. Inteligência das rotinões, a inteligência original, que é uma maior parte dos domíferos que se organizam, a piramidal, que é a estrutura hierárquica da qual as pessoas têm se organizadas nos últimos 5 mil anos, e a inteligência orbital surge principalmente pela expansão da internet. Estou no empreendedorismo e os grupos que eu estou analisando, assim, na internet. Eu criei a hipótese de que a chave para o sucesso da inteligência coletiva é buscar o equilíbrio entre expertise e diversidade. Então, como estou estudando em empreendedorismo, eu achei que isso faz todo sentido. É expertise que se caracteriza mais com esse tipo de inteligência coletiva aqui, das multidões. Porque nesse tipo de inteligência coletiva, apesar dos indivíduos terem menos autonomia, eles têm um objetivo comum. Então, eles conseguem atingir o objetivo de que eles estão ali. distribuindo, 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 no sentido de inteligência coletiva ou modal, que é o que foi permitido pela internet, a gente tem o empreendedorismo da Web 2.7. Então, essa é a minha hipótese. Eu acho que isso faz todo sentido, porque nas redes, a maior parte do empreendedorismo que foi fomentado nos últimos 5 mil anos, ele era baseado na necessidade e oportunidade. Ele seguia basicamente a estrutura hierárquica aqui. E hoje, para os novos modelos de negócios que foram fomentados pelo Web 2.0, é um tipo de empreendedorismo com validação, que tem a validação com o mercado. Então, por isso que eu acho que ele não tem que discutir isso aqui. Mas isso aqui não se aplica mais esse tipo de empreendedorismo. Eu acho que isso entra aqui. Aí, eu estava dando uma olhada no site do MIT lá, encontrei um estudo desses líderes da Glória, em contato com ele, ele me mandou o material do que ele está estudando. Ele alega, no estudo dele, ele identifica que existem quatro estereótipos de líderes, e cada um apresenta diferentes habilidades e motivações. Então, existem os líderes com motivações extrínsecas, motivações intrínsecas, com habilidade para inventar e para criar. Um deles tem quatro tipos de líderes. O gerente, o empreendedor, o professor e o artista ou cientista. O sucesso, até muito similar, porque a gente até viu a palestra hoje, ele fez uma análise da comunicação dos e-mails de grupos de gerentes, nos últimos 15 anos. Daí, chegou a conclusão que existem três habilidades-chave para o sucesso das equipes, que são, divididas em três, quantificadas as três estruturas, estrutura, tempo e conteúdo. Então, com elas uma estrutura, ele alega que, com essa visão aqui, que os líderes centrais são importantes para o sucesso de comunicação desses grupos, são grupos mais inteligentes. O máximo, a ultrapartida, apesar do terreno de nível central, os indivíduos que precisam daquele grupo têm uma contribuição balanceada com relação ao tempo. É importante, apesar de ter a importância das lideranças federais, é importante que elas sejam votativas, senão o grupo perde a motivação. E as respostas sejam rápidas, nessa comunicação. Senão, o grupo que está participando também perde a motivação. Em relação ao conteúdo, que eu achei bem interessante, é que o grupo, ele é mais inteligente, sempre mais motivado a permanecer, e a comunicação ter um processo, quando ele sente que o sentimento é honesto. Eu acho que o papel do líder é muito importante com isso. E o contexto é compartilhado. Então, por isso, quando eu vi isso aqui, isso aqui você perguntou a gerente, isso aqui explicando a empreendedorismo com a visão de que, para um contexto ser compartilhado no nível empreendedor, na minha opinião, tem que ter, tem que ter um objetivo em comum, está distribuído em que? Mas tem que ter um objetivo em comum. E é importante que muitas pessoas compartilhadas. E a minha ideia é tentar estudar isso, estudar com isso, essa dinâmica dentro dessas habilidades e motivações, que, em fato, eu pretendo estudar grupos de empreendedorismo que estabelecem um network de empreendedores. Então, essa foi uma das sacadas que a Rita me deu ali. que a Rita está perguntando uma coisa e a Rita está perguntando outra. Então, parece que esse aqui entraria mais como um objetivo específico, e não como um objetivo geral. Porque eu não quero, parece que eu estou querendo analisar só os líderes, mas eu não quero só analisar os líderes, eu quero analisar a importância dos líderes para o desenvolvimento da dinâmica do sucesso aqui. mas também o grupo... E o restante do cardume. E o restante do cardume, sabe? Então daí, por exemplo, pode ser que o líder, né, do grupo, eu estude nessa... Mesmo eu estou estudando empreendedorismo e rede de empreendedores, pode ser que o empreendedor, o líder, esteja aqui, né? E realmente aqui. Mas será que todo cardume vai estar aqui também? Nós não vamos se dirigindo ou tem esse tipo de liderança dentro do grupo? Então, esse tipo de coisa que eu quero avaliar. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 E aí